E aí Mas tá aí o começo já em 2012 Música 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 Isso aí, rapaziada É pra Babilônia Música 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 Se eu morro, eu venho aqui Digo nesse tipo, sou intenso De almoço, virtude, me agilha, chame, 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 chame Se eu consigo demonstrar o que é certo Quando eu chamar o que é resto Se vier ver com o suporte, eu não estaria tão correto Que nesse mundo logo daí Se é tão injusto, aí eu paro e falo Porque eu sei que é tão exerco Porque se eu não posso, aonde falo Eu não quero descobrir o que é certo Se só agora é exerco, faz e me chamo Mas é assim, alguém em pé, eu já parei pra pensar Tentaram bem, eles aí chegam O que é resto de história que me foi Imaginaram, mas eu não sei como é que Que se torna de vá, foram lá, mas a minha vida Que eu não sou melhorar, tem que ir no corpo E que daí vai resultar A maneira certa tem que chegar a algum lugar É só assim, uma ideia que eu tenho Que é preciso, é que forçar uma Feita de desaforo, vai me guiar Porque nesse mundo, não é necessário Eu tive que ficar, mas eu estou me ouvindo Desvio, que pertença o tempo Se torna mais antigo Seu gente vem, a mulher se torna bem mais valido Mas eu percebo a missão de cada pessoa Concluir em uma meta que é Concluir o amor Essa forte é a minha agilha de um agarô De um nível de um nível de amor Que ele queria do amor Assim como agora é o sé Que eu não falo bom Eu repliquei ao universo E a minha folha me acolou Essa aqui é uma baseada Essa aqui é uma baseada É só a piada ao universo Sem detalhes de pensar A mesma serência do universo Que não me amereço Ninguém, digo nesse curso intenso Eu não vou desligar, mas eu vou dar melhor Eu vou ficar tão violenta É uma bolsa Uma bolsa Aqua É uma bolsa Obrigado.